E aí, gente! Tudo bem com vocês? Primeiro de maio de 2019. Hoje é o dia que as pessoas comemoram o dia do trabalho, né? Instituído o dia do trabalho. E, na verdade, é a reflexão que eu sempre vou fazer com vocês. Vocês amam o que vocês fazem? Não hoje, porque hoje é feriado, feriado nacional, né? Vocês amam o que vocês fazem na vida de vocês? Porque a gente passa um terço da nossa vida no trabalho. Se deslocando, voltando e lá. Geralmente o trabalho tem oito horas e a gente passa um terço da nossa vida lá. O outro terço a gente passa dormindo. São oito horas. O dia é dividido em três terços de oito horas. E as oito horas a gente passa malhando com a família, saindo, andando. Enfim, várias tarefas. Então, na verdade, a gente gasta dois terços da nossa vida dormindo e trabalhando. É muito tempo pra gente não amar, não ter prazer no que a gente faz. E aí eu já postei vários vídeos explicando a etimologia da palavra tribalho, que é trabalho na época dos escravos, da população pobre. Eram eles que trabalhavam, porque a burguesia não trabalhava. Por isso que hoje em dia, quando a gente quer ofender alguém, a gente chama de burguês, porque o burguês é quando não trabalha. E eram os pobres que trabalhavam, os escravos. E quando eles não cumpriam o que tinham que fazer, o tripalho eram três estacas, três paus. E colocava-se a pessoa lá e punia ela naqueles três paus. E por isso que muitas pessoas ainda no inconsciente coletivo, aproveitando o saber do Jung, da psicologia analítica, que o Jung que fala do inconsciente coletivo, aquilo que é passado de geração em geração, e às vezes a gente nem sabe por que a gente faz aquilo e a gente faz. Então no inconsciente coletivo de muitas pessoas, ainda tem que trabalhar é uma tortura. Trabalhar é um sacrifício. Mas de verdade, eu já postei várias vezes a frase do Confúcio, escolhe algo que você ama fazer, que você faria sem ganhar dinheiro. Você não vai trabalhar um dia da sua vida. Só que às vezes a gente quando é jovem, quando a gente tem lá de 15 a 25 anos, adolescência, né? Que a adolescência é de 15 a 25 anos, a gente não está muito preocupado com isso, dependendo de como nós somos criados, que tudo é a criação, né? Infelizmente, a nossa construção passa muito pelo viés do sistema familiar, e a gente repete ou não. Até trouxe uns livros que eu vou almoçar com a pessoa, até eu olhei para trás para ver se eu trouxe. Eu trouxe dois livros de família, um de irmãos, e por que nós temos tanta dificuldade com os irmãos, e por que a gente tem tanta dificuldade na família. que eu vou, e o livro que eu uso na terapia familiar, na terapia assistente, gente, o livro que eu uso nas terapias de grupo com abordagem psicanalítica, eu também vou levar para ela, uma pessoa que eu vou almoçar hoje. Então, assim, queria convidar vocês também a fazer o curso de psicanálise comigo. Várias pessoas me pedem esse livro que eu uso na terapia de grupo, mas é o meu trabalho, né, gente? Esse livro não dá para dizer para vocês, porque é o que eu trabalho. É o meu trabalho, o meu prazer, não o meu tripalho. Não é minha forca, é o meu prazer. O meu trabalho é o meu prazer. Mas eu vivo, eu sou terapeuta, né, eu sou psicoterapeuta, eu sou psicanalista. Então, não tem como eu doar tudo também, porque senão eu me transformaria numa filantropia, né? E é o meu trabalho, eu vivo disso. É o meu prazer que faz eu pagar minhas contas, faz eu pagar a gasolina do carro que eu estou andando, a luz da minha casa, o condomínio da onde eu moro, a alimentação, hoje eu vou almoçar com essa pessoa. Se ela quiser, eu vou até fazer um vídeo com ela, mas depende dela querer, porque eu respeito muitas pessoas. Eu não posso fazer um vídeo se elas não querem. Na sala de aula, sempre eu pergunto, no grupo de terapia ou na sala de aula, eu pergunto se as pessoas querem gravar o vídeo. Nas empresas, sempre as pessoas falam não. Parece que todos estão na empresa com sacrifício, com tripalho. O gestor vai pegar os colaboradores e vai botar no três paus, e vai amarrar, e vai destruir essas pessoas. Mas é porque ali, na adolescência de 15, de 12, né? Que a adolescência começa com 12, quando a gente sai na fase da latência, entra na fase genital, que começa a adolescência. Usando o saber do Freud, até 25 anos, porque hoje a adolescência largou-se, já tem vários estudos científicos que provam isso. Então, deixa eu botar pra cá um pouquinho, pra vocês conhecerem a Praia do Canto. Tô passando pela Praia do Canto, é Ipanema de Vitória. Eu tô indo lá pegar a pessoa. Pra mim é muito prazeroso, e também uma coisa que eu percebo muito, como o dinheiro pra mim não tá preso na fase anal, a fase anal das fixações do Freud, psicossexuais. Não tem problema eu lá gastar a gasolina e lá pegar a pessoa. Pra mim é um prazer, a doação pra mim é um prazer. Mas a pessoa que tem muito sacrifício em ganhar dinheiro, aquele dinheiro que ela ganha, ela fica muito apegada, porque se ela não trabalhar, ela não vai ganhar. E muito do apego financeiro que nós temos, tá muito atrelado ao tripalho, ao tripalho mesmo, os três paus, e do latim, sabe? Tripalho, que é palho, um de paus, e tri, três paus. São três estacas. Então, assim, gente, se vocês têm filhos que estão nessa idade de 12 a 25, onde você tem que escolher o que você vai ser o resto da vida, pensa o seguinte, você pode mudar a sua profissão, não faz seu filho fazer aquilo que você quer, que você não deu conta. Você tem 40 anos, tá na segunda adolescência, você sabia de 40 a 50 é a segunda adolescência? Porque a gente tá fixando aquilo que a gente foi ao longo da vida. Faça o que vocês amam, faça um sacrifício financeiro, e faça o que vocês amam. Eu fui fazer psicologia, que eu amo ajudar as pessoas, mas não ajuda filantrópica, ajudar a pessoa a sair daquele sintoma. Porque como eu tenho uma mentalidade resolutiva, eu venho, né, da economia, da área das exatas, eu tenho essa personalidade resolutiva. Eu gosto que as pessoas tenham resoluções na vida delas. Não adianta você ficar uma vida sem resolver sua vida, ou botar o óculos que tá saindo sol aqui em Vitória. Então, olha lá onde fica, olha onde fica o celular. Muitas pessoas falam que é proibido dirigir gravando. Olha lá, estão vendo? Aqui no óculos dá pra ver que ele fica no console, fica aqui no vidro. Não é proibido não, gente. Gravar vídeo não é proibido não. Proibido é pegar o celular e botar aqui assim, tipo assim, ó, você fazia assim, é lúdido e bem. Isso que é proibido. Então, aqui em Vitória hoje... Deixa eu voltar aqui, ó. Nós estamos passando pro Camburi. Olha aqui. Então, vou passar pelo Monte Guarda aqui agora. E se fosse proibido, eles me parariam, que eu tô gravando. Tô passando aqui pelo Monte Guarda. Então, a prova que não é, ó, passando pelo Monte Guarda, que o trânsito tá parado aqui, que eles botam, eles colocam... pro pessoal de bicicleta. Recorrer Vitória é uma cidade maravilhosa. Então, tô passando aqui por Camburi. Camburi é um balneário que tem aqui em Vitória. Aí eu saio da ilha, atravesso uma pontezinha pequena de 100 metros e já tô numa outra praia que não faz parte da ilha, mas faz parte da grande Vitória. Porque a ilha mesmo é pequena, a ilha de Vitória. Então, eu atravesso essa pequena ponte, 50 metros, acho que é 50. Tem aqui e tem lá na Fernando Ferrari, onde tem a UF. São duas pontes que dividem a ilha de Vitória da grande Vitória. Então, a minha escola não fica na ilha de Vitória, ela fica na grande Vitória. Eu atravesso essa ponte. O Instituto Cássia Rodrigues, ele fica a 800 metros do aeroporto e a 800 metros da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele fica ali, localizado. Muitas pessoas me perguntam se tem hotel perto. Perto de aeroporto sempre tem milhares de hotéis. Então, milhares não, né? Centenas. Então, hoje é o dia 1º de maio, dia do trabalho, dia que a gente teria que ter muita felicidade em trabalhar. Porque trabalhar, imagina, você vai passar um terço da sua vida infeliz. Você vai passar um terço da sua vida sem felicidade no que você faz. Um dia eu escutei do meu filho, que eu fiquei encantada. E olha que meu filho, ele queria fazer engenharia da computação, depois acabou fazendo direito e se realiza no direito. E ele também é um comerciante. Sigam ele, Lolo do iPhone. Ele vende iPhone. E ele é noivo da Camila, que também é advogada, Camila Pacheco. Meu filho chama Lorenzo Rodrigues Mendes. E ele tem o Lolo do iPhone, que ele vende iPhone. E eu escutei do Marcelo Alencar, Marcelo, dono da RedeTV, acho que é Marcelo Alencar, Marcelo de Carvalho, não sei o nome dele, não lembro. Ele foi na Antônia Fontenelle. Tá no YouTube, assista esse vídeo lá, que ele fala que todo profissional tinha que amar ser vendedor. Porque o mundo acontece pelo viés das vendas. O mundo acontece de você vender. Então, o Lolo do iPhone, vende iPhone, é um advogado. E ele ama vender. Ele ama vender. E eu sou uma comerciante nata, sabe? Nata, não inata, sabe? Isso foi nascendo comigo. Minha família também é comerciante. Minha mãe até hoje tem uma escola de ensino fundamental. Meu pai, eu me lembro, com cinco anos de idade, meu pai fez um trailer nessa praia aqui de Camburi e vendia caldo de cana com pastel, sabe? Pastéis e caldo de cana. Então, eu lembro que quando eles chegaram aqui em Vitória, do Espírito Santo, vindo do local que eles moravam, chegaram, meu pai tinha um austin e o austin bateu o motor e chegou sem nada. Chegou com patrimônio, segundo eles, o patrimônio deles era eu e minhas irmãs. Eu sou a mais velha, cinco anos eu tinha, minha irmã tinha três e a outra era bebezinho, a mais novinha. Então, a gente tem que ter esse olhar. Mas como minha família, sempre foi, minha família pai e mãe, minha família de origem também, a família do meu pai, eu tive muito mais contato com a família do meu pai do Rio de Janeiro, continua lindo, apesar do caos que tem vivido, os ventos que tem destruído, porque foram três governos, dos governadores, destruindo o Rio e aí a chuva vem a sola, aí caiu duas barreiras lá na Niemeyer. A Niemeyer que liga São Conrado ao Leblon, tanto que a Vidigal, a favela do Vidigal que é ali no início, no final da Niemeyer, início do Leblon, está correndo risco, aquele condomínio na Niemeyer também teve uma encosta que caiu muito grande, de novo aquela passarela Timaya caiu pela terceira vez, aquela que tiraram propinas, então, isso tudo o que é que eu vejo? A construção do Brasil passa muito pelo viés de você não gostar do trabalho e todo mundo que começa a ganhar dinheiro, você já começa a falar que a pessoa está roubando, por isso que a pessoa está ganhando dinheiro, então ganhar dinheiro no Brasil parece que você se tornou um ladrão, sabe? Mas se você escolhe algo que você ama, você não vai trabalhar um dia sequer da sua vida. Eu lembro que no início que eu fui me tornando psicanalista, porque você não se torna psicanalista, é um gerundi, você vai sempre se tornando, é um verbo de movimento, eu atendia na igreja que eu frequentava à tarde, toda sexta-feira, de 13 horas até as 19 horas, de 13 ou 15 horas, acho que era de 15 às 19 horas, eu atendia toda sexta-feira quatro pacientes sem cobrar nada e eu tinha tanto prazer, até que um dia meu filho falou, mãe, por que você não começa a atender? Eu já era psicanalista e começa a cobrar, eu lembro que eu comecei a cobrar, cobrando 70 reais os pacientes e com isso eu fui vendo que eu tinha uma resolutividade pra ajudar as pessoas a saírem dos sintomas que ela procurava um psicanalista, no caso eu, e foi assim, aí eu fui me apaixonando tanto que com 40 anos eu comecei, 42 efetivamente, o curso de psicologia, fui estudar cinco anos, já tinha o Instituto Cássia Rodrigues, porque eu criei o Instituto Cássia Rodrigues quando eu tinha 40 anos, 40 anos, eu tinha com 2010, meu filho nasceu, eu tinha 29 pra 30 anos, foi em 1990, então, no ano 2000, 2000, né, hoje é 2019, então não fazia 19 anos que eu tô no Instituto Cássia Rodrigues, eu rompi uma sociedade, comecei, e eu vi a necessidade de fazer psicologia pra poder ampliar o meu saber, aí depois fiz várias formações, várias especializações, pós-graduações, e agora tô de novo em 2019, tô de novo fazendo a nova etapa, fazendo doutorado em psicologia, aprendendo sobre Maldavski, aprendendo sobre um ampliar das fases psicossexuais do Freud, Maldavski criou o método ADL, ADL de David Lieberman, ele homenageou o mestre dele, Lieberman, e ele é uma argentina, por que que eu escolhi a Argentina, por que que eu escolhi Buenos Aires pra fazer o doutorado? Porque lá é o berço da psicanálise, quando a psicanálise nasce na América do Sul, desculpem, ele vai primeiro pra Argentina, pra Buenos Aires, Buenos Aires é o berço da psicanálise, depois que veio pro Brasil, veio pro Brasil em 1970, 80, quem divulgou muita psicanálise no Brasil foi o Eduardo Mascarenhas, aquele que acabou casando com a Cristiane Torlone, mas já morreu, Cristiane Torlone é aquela artista, nos anos 80, ele era um psicanalista muito conhecido, só que a psicanálise no Brasil, ela passa muito pelo Lacan, e eu não tenho muita simpatia pelo Lacan, porque eu vejo que o Lacan não tem muita resolutividade, eu gosto mais da resolutividade do Freud, e os discípulos do Freud, eu gosto demais do Zirma, eu gosto demais do Bjorn, eu gosto demais, tenho muita dificuldade com o Násio, o Násio tem uns livros fininhos, dessa grossura assim, da friculura de um dedo, mas ele é confuso, ele escreve de uma forma confusa, eu quando leio o Lacan, o livro em nome do pai que o Lacan tem, fala, fala, fala e não fala nada, eu gosto dessa objetividade do Freud, gosto muito, tô vendo se o celular tá esquentando que o sol tá saindo, eu gosto muito da objetividade do Freud, dessa forma de falar fácil, dessa forma de criar um saber e falar fácil, Freud fala muito fácil, vocês já fizeram a inscrição da aula online que vai ter, a aula online vai ser agora dia 31 de maio, e no último, sexta-feira de junho, 28 de junho, sob a interpretação de sonhos, onde eu vou passear lá dos sonhos, do Freud, até os sonhos de hoje em dia, passando pela neurociência, passando pela Eric Andel, explicando por que que o nosso sonho é a entrada real com o psiquismo, essa frase tão contemporânea do Sigmund Freud, sabe, por que que eu tenho dificuldade com português, o português não tem lógica, o português é decorar, igual ontem eu tava fazendo um live, onde, se vocês tiverem desejo, vai lá e assistam, eu fiz um live sobre será que Lula é psicopata? O que que vocês acham? Vão lá e assistam, vejam a minha opinião, eu questionei o último live que eu fiz, ao vivo, live é ao vivo, né, será que Lula é psicopata? E eu passeei esse saber pelo DSM-5, sobre o transtorno de personalidade antissocial, eu cito ele, coloco na descrição, e eu queria lá que vocês fossem lá e respondessem, o que que vocês acham? Lula é ou não é psicopata? Aí a gente, eu falei e depois a gente conversou, eu respondi algumas perguntas, então, e eu fiz esse live, e o Lula fala que não gostava de ler, não gostava, não gostava, agora ele tá lendo, tá vendo séries na Sela, lá, Sela Vulgo Sala, na Polícia Federal em Curitiba, então, assim, se Lula fosse qualquer pessoa aí, se tivesse feito tudo o que ele fez, aonde estaria essa pessoa? O Lula não tem curso superior, e o Lula fez, instituiu no Brasil nesses anos que ele tá no poder, que a pessoa, que as escolas do governo e da prefeitura tinham que passar as pessoas de qualquer jeito, sabendo ou não sabendo, tinha que passar as pessoas, você concorda com isso? Que você tem que passar as pessoas sem elas aprenderem? Então, o estudo nesses últimos anos, o Brasil já não é um país de muita cultura, o Brasil já não é um país que as pessoas gostam de ler por paixão, por patos, por amor, por ídipo, por são, o Brasil tem muita dificuldade em criar as pessoas com leitura, exceções raríssimas, nós vemos pessoas que leem, que tem prazer na leitura, então, e por que que a gente é tão manipulado, né? Por quê? Porque falta conhecimento, e na Bíblia tem algo que eu gosto muito, que fala em Oseias, o povo carece porque falta conhecimento, então, se a gente tem conhecimento, ninguém manipula a gente, essa é a questão, mas assistam lá o vídeo que eu fiz ontem à noite, falando sobre, você acha que Lula é ou não psicopata? e essa polarização que tem no Brasil, né? Aí eu vi umas pessoas, lá na hora que elas respondem, elas viram, falam, respondem assim, você essa branca de olho verde, de cabelo louro, quem é você pra falar do negro? Isso foi criado pra ser regime do PT, quer dizer, porque eu sou loura, porque eu tenho olho claro, porque eu tenho a pele branca, eu tenho que ser burra, né? Eu tenho que ser ignorante, e não é por aí, né, gente? Isso aí é estereótipo, e nesse regime que foi criado, criou-se os estereótipos, quando Lula fala que não gostava de trabalhar, porque que ele estava querendo induzir as pessoas? As pessoas acabam não se esforçando, e não existe uma pessoa sequer que tenha feito sucesso na vida, que não tenha se esforçado, que não tenha batalhado, eu gosto muito de ler biografias, e as duas últimas que eu li, nesses últimos dez anos, foi o grande sonho, com os três donos da Ambev, Paul Lima, e Sucupira, e outro que eu não lembro o nome, eu leio muitas biografias do Abílio Diniz, ele já está, o livro dele As Escolhas, dois, eu li a da Ébica Margo, Silvio Santos, do Paulo Marinho, eu li, eu gosto de ler biografia, biografias, e com esse eu vou aprendendo, e a biografia que mais me encantou nesses últimos dez anos, foi do dono da Ambev, Paul Lima, ele tem cento, ele está em cento e quarenta e quatro países, o grupo do Paul Lima, ele é o detentor da Ambev, da Junção das Cervejarias, mas ele tem várias representações, ele está em cento e quarenta e quatro países, ele mora na Suíça, ou Suécia, não me recordo bem, por que que ele não mora no Brasil, por que que ele não investe só no Brasil, porque o Brasil, igual o Marcelo, o dono da Rede TV, falou nessa entrevista com Antônia Fontenelle, o Brasil não valoriza quem gosta de empreender, e aí ele falando, que quando ele tem esse programa lá na Rede TV, que eu nem sei o nome do programa dele, porque eu não gosto de ver televisão, aí ele falou que, ele pergunta sempre às pessoas, qual é o grande sonho que as pessoas têm com dinheiro, a primeira coisa é ganhar o dinheiro, a segunda coisa é montar seu próprio negócio, aí ele falando, está no inconsciente coletivo das pessoas, montar seu próprio negócio, mas por que que não é estimulado, por que que demora tanto tempo para montar, nem que seja uma meia aqui no Brasil, é tão difícil, não tem estímulo, e depois que você monta, é difícil você ter empregados, porque os empregados, eles querem na verdade tirar tudo seu, eu lembro que minha mãe tem uma escola de ensino fundamental, uma vez uma funcionária dela quis sair da escola dela, trabalhava na secretaria, quis sair, e minha mãe tinha uma casa de praia, no litoral sul do Espírito Santo, a funcionária teve a capacidade de dizer para ela, que ia processar ela, e que ia tirar a casa de praia dela, não tirou nada, porque minha mãe é uma pessoa, que anda correta perante a lei, essa questão do superego, é uma coisa muito bacana, que nós filhas dessa família, da Java e do José, do Zeca, do meu pai Zeca, nós criamos, nós temos um superego bem bacana, nós temos uma censura, um valor moral, ético, que foi bem estabelecido por elas, por eles, por minha mãe e por meu pai, e não tirou nada, mas por que chegou para minha mãe, e falou que ia tirar a casa de praia, como se tivesse raiva, porque ela trabalhava, como secretária da escola da minha mãe, e se sentia explorada, se sentia tripálio, se sentia enforcada, enforcada, mas a pessoa não tinha nem o ensino superior, e minha mãe incentivava, fazia o ensino superior, e ela não queria fazer, tanto que nós, filhas da dona Java, Altequeste Rodrigues, nós somos filhas da dona Java, Altequeste Rodrigues, eu não tenho o sobrenome Altequeste dela, ela só botou outro sobrenome Altequeste, nas minhas irmãs, nós fomos criadas, cada uma de nós tem dois cursos superiores, minhas duas irmãs, tem dois cursos superiores, mamãe sempre falava, vocês tem que estudar, porque é pelo estudo, que vocês vão batalhar na vida, e vão ter as coisas, ao contrário do que foi instituído, pelo ex-presidente da república, que não precisava estudar, aí eu gosto muito do Bolsonaro, ele até, não sabe inglês, nem espanhol, mas ele fez os filhos dele, os três filhos dele, terem essa escolaridade, tanto que o menino dele, o Eduardo Bolsonaro, acompanha ele nas viagens, porque sabe inglês, sabe espanhol, e o outro filho dele de 20 anos, 20, 21, está fazendo direito, então ele é um cara que incentiva, então eu gostaria de falar para vocês, muda a vida de vocês, não aceita nada abaixo da mediocridade, viva acima da mediocridade, e se você se justifica falando, você não sabe, eu sou de classe J, ou bota a classe mais, menos favorecida, ao invés de você gastar seu dinheiro, bebendo, que às vezes você gasta, todo o seu salário bebendo, vai estudar, se esforça, ao invés de você gastar seu tempo, em frente a uma televisão, vai estudar, vai estudar, porque o estudar, faz você ter conhecimento, e o conhecimento liberta a gente, da ignorância, ignorância é ignorar saber, nós estamos vivendo uma era, de universitários funcionais, que eles funcionam, se formam, e não tem capacidade nenhuma, de ganhar a vida profissional, porque, gastando mais tempo, com ideologias, não aquela ideologia, que Cazuza falava, precisam de ideologias para viver, mas de ideologias fajutas, então, a minha dica de hoje é, para de reclamar, reclamar, não leva ninguém a nada, nem na frente do terapeuta, você pode reclamar, porque o terapeuta, vai botar você para pensar, o papel do psicoterapeuta, o papel do psicanalista, é botar você para pensar, e não faz análise, ou psicoterapia, quem tem problemas não, porque o problema, todos nós temos, faz análise, ou psicoterapias, quem quer resolver, seus problemas, então, eu gostaria que você, quisesse resolver, seus problemas, eu gostaria que você, realmente, tivesse prazer, em resolver, seus problemas, porque só, resolvendo seus problemas, você vai se tornar, uma pessoa melhor, só, resolvendo seus problemas, você vai sair, do sintoma psíquico, então, aproveita o dia de hoje, primeiro, de maio, de 2019, esse ano, eu vou fazer, 59 anos, de que me adiantaria, ficar reclamando, que eu não queria, mais ser economista, se eu não fizesse, um movimento, hoje, eu sou uma economista, psicóloga, começando, já estou, indo para o segundo semestre, de doutorado, em psicologia, e, com 58 anos, ainda, que eu faço, no final do ano, mas com força, com valentia, com coragem, então, se eu consigo, qualquer pessoa consegue, e eu não consigo, porque meu marido, me paga as contas, não é ele, que paga as minhas contas, quem paga as minhas contas, sou eu, eu nunca tive, tensão do pai, do meu filho, eu separei, ainda deixei, o pai do meu filho, morando na casa, pequena casa, que eu tinha, lá em Jacaraí, porque eu morava lá, porque ele é argentino, não tinha para onde ir, eu saio, e deixo ele morando lá, cinco anos, até ele casar de novo, e ele nunca me deu, uma moedinha, de um centavo, para ajudar, na criação do meu filho, do Lourenço, mas eu construí minha carreira, e aí, quando eu caso com o José, meu filho já está com 12 anos, e eu já tinha a escola, já tinha rompido a sociedade, já estava começando, que eu casei com o José, em 2000, 2002, 2002, que eu casei com o José, com dois anos, eu já tinha rompido a sociedade, e estava começando, a sociedade, tinha sido rompida, mas estava começando, o Instituto Cássia Rodrigues, então, se vocês simplesmente falarem, é porque você é branca, para você foi fácil, eu sofro preconceito, todos os dias, todos os dias, eu sofro preconceito, de quem não me conhece, de achar que eu não sou inteligente, de achar que eu não sou esforçada, de achar que eu sou fútil, porque além de inteligente, além de esforçada, eu gosto de me vestir, olha que linda, conseguir botar bolinha, com vermelho, para ir almoçar, porque eu tenho um bom gosto, eu gosto, além de tudo, eu gosto de me arrumar, todos os dias da minha vida, eu sofro preconceito, por gostar de arrumar, eu lembro, quando eu tinha um programa, na Novo Tempo, que não tinha tanta divulgação, do meu rosto, lá quando eu corrompi a sociedade, no ano 2000, e as pessoas, sempre que me conheciam, porque conheci a minha voz, pela rádio Novo Tempo, eu tinha um programa, na Novo Tempo, toda terça-feira de manhã, era meia hora, de programa, na Novo Tempo, aqui no Vitória, no Espírito Santo, hoje a Novo Tempo, não tem mais, ela vem direto de São Paulo, as pessoas, quando me conheciam, simplesmente falavam, mas você que é Cássia, ficava espantado, e eu já sabia tão bem, o assustamento delas, que eu falava, por quê? Você me imaginou como? E me imaginavam sempre, baixinha, gordinha, de óculos, cabelo preso, e curtinho, todas as pessoas me imaginavam, e elas tinham um susto, quando viram que eu era loura, magra, bonita, bem vestida, e além de tudo, inteligente, e se é arrogância, não, é exatamente quem eu sou, isso se chama autoestima, se você quer entender o que é autoestima, a Kenny Adriele fez um post aqui no Instagram, sobre autoestima, e aí você pode entender o que é autoestima, veja isso, e obrigada, beijo no coração, tchau, tchau, e veja o post aqui, sobre autoestima, você vai gostar muito, que é Kenny Adriele, siga Lolo do iPhone, siga Use as Manas, Kenny Adriele, você vai gostar, ela vende roupa aqui, tá bom? beijo no coração, tchau, tchau.